Glória com Inês Andrade Bem-vindos a mais um episódio de Glória, o podcast que nos põe a conhecer um bocadinho melhor os nossos atletas nacionais e são todos eles incríveis e com histórias marcantes. O nosso convidado de hoje é o Diogo Costa Natural do Porto, tem 26 anos, atleta de alta competição na modalidade de vela, tinha dupla de embarcação com o seu irmão Pedro, na classe 470, e estiveram também nos Jogos Olímpicos 2020 em Tóquio a representar Portugal, ficando em 15º lugar. Há dois anos que o Diogo e a Carolina são parceiros de embarcação, no momento em que as duplas, aliás, ficaram mistas e são possíveis representantes nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Bem-vindo, Diogo! Olá! A pergunta que eu tenho aqui e que mais pessoas me querem que eu te faça é como é que de repente perdes o teu irmão e tens obrigatoriamente que escolher uma rapariga. Mas já lá vamos, começamos sempre com um pequenino inquérito. Perguntar-te, de 0 a 10, o quão nervoso estás? Isso é uma boa. 7. 7, está bom. Pequenino inquérito, viagem de sonho, tens? Tenho, acho que é Austrália. Austrália, algum sítio em específico? Não, sempre me fascinou muito a Austrália, aquelas imagens todas que se vê na internet e tudo, sempre quis ir à Austrália. Sempre te cativou, mais do que conhecer-se, se calhar, e também gostavas de estar dentro do mar da Austrália. Sim. Não é? Sim, sim. Porque as tuas viagens são sempre assim, conheces o sítio, mas também queres conhecer o mar. A água, é. Série preferida, acho que andas assim a ver uma que te tenha marcada ultimamente. A que mais me marcou foi a Sute, que é de advogados e tal. E porquê que te marcou? Pela maneira que eles pensavam e que a personagem principal, ou uma das personagens principais, pensa e como olha para as coisas e marca-me muito, principalmente por essa maneira de olhar para as coisas. e há sempre uma solução para tudo e por muito que pareça que não há solução, arranja sempre uma coisa qualquer. Encontraste aí traços que levas, se calhar, para a tua modalidade. Sim. O teu ídolo tens? Tenho. Assim, o meu ídolo mesmo que eu adorava conhecer até, acho que é o Tom Slingsby. Ok. Para quem não sabe, conta. É o melhor volejador do mundo atual e já ganhou esse prémio várias vezes. Então, se tivesses que levar alguém para jantar contigo e qualquer pessoa dizia que sim, acho que tu darias esse nome, não é? Sim, não ia ser muito romântico. Não, mas não tem que ser um date, não é? Pode ser alguém experiente que te dê a sua visão e que te dê conselhos. Eu acho que era super surpreso perto da tua parte. Comida preferida? Panados da minha avó. Panados? Panados é o quê? De frango? De peru? De peixe? De frango. De frango. Com esparguete? Não, com arroz. Com arroz. Da tua avó. Já viste? Sim. Podem ver restaurantes todos, xpto, a não sei o que, e as pessoas vão escolher aquele prato que faz parte da nossa vida. Eu acho espetacular. Ela vai adorar saber isto. Vai? Então depois tens de mostrar. Um beijinho. Como é que se chama a tua avó? Maria. Maria. Seria um grande beijinho para esta avó muito querida e já agora um dia quer provar estas panadas. Ora então, começamos agora sim em modo entrevista. Como é que a vela apareceu na tua vida? Quais é que são as primeiras memórias que tens? Ora, apareceu, o meu pai, nós compramos, ele tinha uma casa de férias em Espanha e eu acho que lá, eu não sei muito bem, já me fizeram esta pergunta várias vezes e eu nunca sei responder. Então vá. Mas lá, ele começou, comprou um barquito pequenito e começou a andar à vela e entretanto nós nascemos, ou não sei se nós nascemos, ou se já éramos nascidos, essa parte não sei, e começamos nós, eu digo nós que nós somos os três irmãos mais próximos de idade, eu sou o mais novo e tenho o Pedro e a Maria e fomos os três para a vela. Ora, eu tenho 26, o Pedro 27 e a Maria 28. Ah, somos todos seguidinhos, que corajosos os teus pais. Sim, foi ali, os três irmãos. Bem, imagina, eu tenho dois seguidos e já acho que é loucura, imagino três, mas sim, foram passar férias em Espanha, começaram a estar dentro da água, dentro da água, com o barco e começou a despertar o vosso interesse. Os três irmãos tinham o mesmo interesse? Não, eu acho que nós não tínhamos grande interesse, na verdade. Ok. Acho que os meus pais puseram só para, o meu pai tinha acabado de comprar o barco, nós somos, depois há mais três irmãos, mais velhos, bastante mais velhos, que são só filhos do meu pai e esses três, como eram mais velhos, já andavam no barco com o meu pai. Ok, e um bocadinho para levar toda a gente para o barco, eu acho que nós entramos na vela. E depois foi avançando e o gosto foi começando a criar-se. Ok, então sendo vocês seis irmãos, os que se focaram mais a longo prazo, foste tu e o Pedro, teu irmão? E o Pedro, sim. Ok. E os outros? Os outros, os três mais velhos, nunca andaram. Ok. E os outros dois mais, dos mais novos, a Maria também andou, mas depois saiu, porque foi estudar para fora e tudo, e depois quando voltou, agora é um bocadinho treinadora, está ligada, mas não está tão ligada. Mas estão sempre ligados, que giro. Sim, sim, estamos sempre ligados. E o Pedro, quando acabámos o 470, começou a navegar noutro barco com o rapaz, ao invés de ir para misto. Ok. E sentes que, se não fosse o empenho dos teus pais a estarem com vocês neste desafio, nesta aventura, se calhar provavelmente nunca tinhas... Porque os pais têm que fazer muitos sacrifícios, estar com vocês em muitas situações, em muitas fragatas e etc. Sentes que eles são o maior motor de motivação? Ou é a família inteira? Eu já percebi que tens uma família grande. Hoje em dia não sei. São o maior motor. Mas antes, sem dúvida, a vela tem muitos momentos, não é de solidão, mas de sacrifício chatos. Quando está a mau tempo e é preciso ir para a água. Quando está frio, está a chover, está a vento, uma criança tem medo. E quase que, se não der aquele empurrãozinho que eles davam e sempre deram e continuam a dar, eu acho que nós não teríamos insistido tanto, provavelmente. Portanto, devo imenso aos meus pais que depois, mais tarde, quando nós começamos a entrar nas competições e tudo, eles foram acompanhando, e também foi ótimo, foram acompanhando, foram às regatas, que hoje em dia já não vão, mas acompanharam muito tempo. E também conhecem sítios espetaculares do mundo, não é? Onde é que tu já passaste? Diz-me lá, já passaste por muitos sítios. Já passei num sítio quando tinha 15 anos, que hoje em dia acho que ia gostar mais, que foi a República Dominicana. Ok. Que não me lembro de quase nada, que eu tenho uma péssima memória. Mas adorava voltar lá agora. Mas já fomos ao Japão fazer os jogos e foi lá outras duas vezes, e de resto acho que é mais aqui a Europa. Na Europa vamos a muitos sítios, mas também são muitos sítios repetidos, porque as épocas são sempre nos mesmos sítios. Em março vamos sempre para a Palma de Mallorca, em abril vamos sempre para o Sul de França, e depois os treinos, esta campanha de Marsella, treinamos muito em Marsella. Ok. A próxima campanha é em Los Angeles, vamos a Los Angeles provavelmente, que vai ser ótimo. Muito bom. Esta é a pergunta que mais pessoas querem que eu faça. Como é que tu, competindo com o teu irmão há tanto tempo, ainda por cima tiveram a experiência dos Jogos Olímpicos 2020 juntos, onde estiveram a fazer uma ótima pontuação para Portugal, desde já os meus parabéns, 15º lugar, como é que de repente cria-se esta nova regra, tu já estavas à espera, ou não? Que tornassem a obrigatoriedade de duplês mistas. Soube-se uns anos antes. Soube-se que aquela campanha ia ser a última campanha de dois rapazes neste barco. Sem tu, toda a vida, tiveste sempre em embarcação com o teu irmão, como é que tu lidaste a nível emocional? Foi difícil, porque os Jogos, principalmente o contexto todo, nós antes de ir para os Jogos, qualificámos-nos porque ficámos em 2º no Mundial desse ano, e fomos para os Jogos com umas expectativas mais altas do que conseguimos alcançar, pelo menos. E então foi, eu lembro-me de acabarmos a última regata e foi um descarregar de emoções grande, quer porque o campeonato das nossas vidas não correu especialmente bem como nós achávamos que devia ter corrido, quer por isso mesmo, porque foi a despedida, pelo menos para já, de navegarmos os dois, e foi a despedida de um projeto de 9 anos, talvez, há 9 anos que andávamos juntos, vivemos exatamente a mesma vida, andámos os dois na mesma escola, com os mesmos professores, que era uma escola pequenina, com os mesmos professores. Ele estudou, está a acabar em Engenharia Civil, eu estudei o 1º ano de Engenharia Civil, com os mesmos professores. Vales, quase gêmeos. Foi, foi, foi. Tínhamos grupos de amigos parecidos, no final de contas vivemos quase a mesma vida. Portanto, a vossa química em embarcação era quase intuitiva. Sim, chega uma altura que sim. Não é? E depois tu tens de aprender do zero a encontrar a química, foi uma das perguntas que eu também fiz à Carolina, tem que encontrar uma química que não tem a certeza se vai dar certo. Sim, exato, nunca se tem a certeza. Mas pronto, também não havia outra maneira de fazer as coisas. Sim, sim, mas eu por acaso ouvi a Carolina e ela estava a explicar que era muito mais emocional e que tu, ou seja, que eram os dois muito diferentes e que isso era bom porque às tantas era um equilíbrio entre dois atletas diferentes dentro da mesma embarcação. E eu achei isso interessante. Tu não sentes isso? Sim, sim, sentimos. Sinto perfeitamente. Ou seja, acho que somos um ótimo equilíbrio em muitas coisas. Quer na parte técnica, que ela tem uma maneira de fazer as regatas, eu tenho outra. Quer nessa parte emocional, que eu sou mais frio, mais analisar as coisas por factos e ela é muito mais emotiva, mais pronto, aconteceu isto, vou fazer isto. Eu, calma, não sei o quê, vamos pensar. E há tantas, há coisas que é preciso fazer como ela diz e há coisas que é preciso fazer como eu disse e acho que se conseguirmos encontrar esse equilíbrio é quando temos melhores resultados. Mas, claro, há dias mais difíceis que não conseguimos encontrar esse equilíbrio. Claro. Que nós, por acaso, não discutimos muito, que é uma coisa muito comum nas equipas, nas duplas, que é preciso tomar muitas decisões na vela, então depois já irá algumas discussões e tal. Eu e a Carolina não discutimos muito porque também temos essa parte boa, que somos dois bastante compreensivos e percebemos que ninguém é perfeito e que vai acontecer. Então há embarcações que têm gritaria? Sim, sim, sim. É sério? Sim. Viste atletas de outras equipas e de outros países na gritaria? Ah, isso, é sério. Então diz lá qual foi o país. Ah, todos os dias há um diferente. Ora, os que há mais, os que acontecem mais são os alemães que são casados. Ah é? Ah, entre marido e mulher não se mete a mulher e vão fazer uma dupla aos dois. Ah, imagina que se divorciam. Isso é sinistro. E depois levam para casa. Exatamente. Ah, se calhar não foi boa ideia por isto misto. Mas eles andam muito bem. É? E têm bons resultados. Mas aquilo quando aquece, ui, é melhor não aparecer a frente deles. Meu Deus. Tu estavas a dizer que tomam, têm que tomar decisões e que às vezes não têm a certeza das decisões. Vão tomar e vão ser as melhores. Quais são as decisões mais complicadas que têm que tomar? Dependem de algum... Ou seja, dependem do vento muitas vezes. Quais são as decisões mais difíceis de tomar? As mais difíceis todas não têm nada a ver com as condições. Acho que as mais difíceis é o rumo que queremos levar da nossa campanha. Ou seja, o tempo é limitado e muitas vezes nós temos de escolher entre insistir na perfeição ou ficar pelo um oito sobre dez. Ok. E essas decisões é que às vezes são muito difíceis porque não dá para fazer tudo perfeito. Não há tempo para isso. Esta campanha então foi especialmente curta, foram três anos, em que a Carolina começava do zero e para fazer tudo perfeito é preciso muito mais do que três anos. Nós estamos a competir contra o sueco, por exemplo, que acho que é um dos mais velhos da frota, que leva 15 anos no barco. Não, mais, mais, uns 20 anos no barco. Portanto, é só um exemplo. Como ele há mais cinco ou seis que têm muita experiência e que esses fins cá podem se focar em fazer tudo perfeito, mas nós não tínhamos esse tempo. Então, essas decisões, o que é que vai ser perfeito, o que é que vai ser oito sobre dez, não sei o que é que é prioritário, não é? Exato. No final é isso. Escolher as prioridades é sempre uma questão muito difícil. E o teu irmão, agora tem uma parceira de embarcação? Não, ele tem um parceiro porque mudou de barco. Ok. Ele foi para os 49ers, que é um barco masculino. É um homem com um homem ainda. Ok. E depois tem o 49ers X, que é mulher com mulher. Ok. Perguntar-te que, realmente, a vossa modalidade tem muitas... É complexo, às vezes, de se compreender. Para quem quer acompanhar a tua prova com a Carolina, o que é que tem de saber, assim, por base? Porque há várias provas diferentes dentro do mundo da vela, não é? Sim, na vela olímpica... No teu 470, o que é que as pessoas têm... Ou seja, aparecia uma segunda e dizia assim, não percebo nada disto, explico-te lá como é que isto funciona para eu perceber e para eu compreender. Nunca te aconteceu. Já, já. Pronto. Já, eu dei aulas de vela quando estava mais no Porto, que agora não estou tanto, e dava as primeiras aulas e era preciso explicar tudo. Então, olha, já estás aliado. A primeira coisa é que os barcos da vela não andam contra o vento. Ou seja, nós temos um percurso, temos de andar de uma boia para a outra e a primeira perna, digamos assim, a primeira distância que fazemos é entre uma linha de largada, que é uma linha imaginária entre duas boias e nós temos de sair todos de lá. Ninguém pode sair à frente da linha. Então, aos zero, que é o toque de largada, temos de estar todos dessa linha para trás. E vamos para a boia estar na direção do vento. E como não pode, como o barco não pode andar contra o vento, temos de fazer decisões quando é que viramos, porque temos de fazer uns zigzags para ir subindo, não é? Vamos dizer que é como umas escadas. Umas escadas não dá para subir em vertical. É preciso ir subindo devagarinho e às vezes fazer aquelas escadas em caracol e tal. Pronto, então nós fazemos mais ou menos a mesma coisa. Gira essa analogia. Gostei. Chegou-me agora. Sim, mas gostei. Então, é preciso saber quando é que se vira, quando é que fazemos as manobras e tal. Isso são as decisões táticas que nós chamamos. Pronto, e depois chegando a essa boia, sim, depois há pernas com o vento de lado, o vento de trás, que aí sim o barco vai para onde nós quisermos e já está. O problema é que às vezes o melhor ângulo entre a direção do barco e o vento pode não ser o ângulo da boia. Então, aí também entram outras decisões, que é vou mais apontado à boia e mais lento, ou faço mais distância, mas vou mais rápido. Pronto, aí há outra, uma data de perguntas que nós nos fazemos dentro do barco para tomar essas decisões. Pronto, assim, acho que... Sim, e quem chegar mais rapidamente, tocando nesses pontos todos, é quem tem os melhores resultados, correto? Perguntar-te também se os barcos, já aconteceu acidentes, os barcos entre equipas bateram uns nos outros. Ah, eu sou especialista nisso. Então, e depois estraga-se? Como é que... Estraga-se? Estraga-se? Eu nunca afundei nenhum barco. Afundam barcos? É tipo Fórmula 1, fica tudo destruído, então vocês têm que sempre ter um suplente. Temos um barco suplente, sim. É tipo Fórmula 1? Não é sempre, mas para os jogos, por exemplo, vamos ter um barco suplente montadito lá, preparado para se acontecer alguma coisa. Não tão bom, provavelmente. Mas quase igual, sim. Ok, ok. Então me explica, me bates em marcos? Sim, a vela tem duas vertentes, digamos assim. Uma vertente mais, que se chama a vertente offshore, que é regatas transatlânticas, volta ao mundo e tal, que se chovem-se no horizonte, lá à distância, dizem que estão pertíssimos uns dos outros. Que essa parte eu não gosto de nada. E depois tem mais a parte, digamos, do contacto, que é mais perto, os barcos mais perto uns dos outros e tal. E sim, de vez em quando há lá um batidelas. Mas é só os totozinhos? Sim, nunca é muito violento, até porque... E fica amalgado? Sim, fica amalgado, parte diretamente também. E depois vais pedir desculpa no fim? Eu tenho um bocado de dificuldade em pedir desculpa, eu sou muito orgulhoso. Ah, viste para nada contigo, é sempre para mim. Mas no outro dia, com o Suício, num treino de batilho... E ele, para o que disse? Porque depois acontece muitas vezes, eu acho que tem razão, ele acha que tem razão, depois fica naquele impasse e depois normalmente aí os treinadores nos treinos, os treinadores vão e dizem, não, tu é que tens razão, ou ele é que tens. São os moderadores, sim. E normalmente as pessoas são bastante, vamos dizer, polites. Sim, sim. E vão pedir desculpa e somos todos amigos em terra, a verdade é essa. Claro, claro. Na água é que às vezes aquilo aquece um bocadinho. Claro, claro. E depois ouves os gritos lá do casal alemão. Perguntar-te também se tens algum ritual antes de entrarem em prova. Algum momento de concentração? Alguma música que ouças? Não, já tive. Há uns tempos, quando foi a pandemia, nós treinávamos com um treinador lá do Porto, que é mesmo fanático do futebol com o do Porto. Ok. E dizia que quando ele andava, que é um velejador espetacular, e quando ele navegava ouvia sempre o hino do Porto antes de entrar na água. Como é que ele se chama? É o Tiago Moraes. Um grande Tiago Moraes. E eu experimentei aquilo, mas não me funcionou muito bem. E nunca mais ouvi-te, mas és do Porto. Sou do Porto, sou o Ferreira. Do clube do Porto. Muito boa. Queres ser motivo de orgulho para alguém? Alguém em especial, não digo, mas para os meus pais. Sim, para os meus pais, sim. Sentes essa boa pressão? Sim, sim. É uma pressão saudável? Sim. Continuas com saudades de ter a embarcação com o teu irmão? Às vezes sim, mas acho que foi bom termos nos separado também. O que é que foi o melhor para ti nesta mudança? Foi ter começado do zero. Eu gosto muito de trazer pessoas de fora que não saibam nada do projeto para ter uma visão limpa. Eu acho que isso também me aconteceu. Foi começar do zero com uma visão limpa das coisas. Sair também das zonas de conforto, provavelmente. Sim, também. Também foi uma mudança. No princípio, quando trabalhávamos com o psicólogo, ela dizia-me sempre que eu posso não ter mudado a minha posição no barco, mas a minha... Ou seja, o que eu faço enquanto timoneiro é completamente diferente do que fazia antes. Portanto, a minha posição física não mudou, mas o que eu tenho de fazer mudou tudo. Falaste em psicóloga. Vocês têm acompanhamento psicológico? Temos. Temos. É importantíssimo. Mas pessoalmente ou é assim exigido ou é uma vontade vossa? Não é exigido. Nós, aliás, somos mais nós que exigimos. E o Comitê Olímpico tinha a Ana Bispo Ramires, que é ótima e que nos tem ajudado muito. Tem sido uma parte importantíssima. Sim, sim. Sim, porque vocês, apesar de tudo, é uma competição muito grande e que cria provavelmente também noutras modalidades alguma pressão. E acho que ainda não se fala muito no desporto sobre saúde mental, mas vocês vivem sob muita pressão. Alguns lidam melhor, outros não. Sim, é pressão e há uma coisa que as pessoas às vezes não percebem bem. É que nós convivemos com o nosso companheiro de trabalho 24 horas sobre 24. Durante... Nós, o ano passado, fizemos 200 e muitos dias fora de casa. E todos esses 200 e tal dias nós estamos com outra pessoa 24 horas. É a última pessoa que vemos antes de ir dormir e a primeira pessoa quando acordamos. E isso é muito difícil. Ou seja, uma pessoa normal trabalha, chega às 6 da tarde, vai-se embora e, se quiser, não tem de falar com a outra pessoa de trabalho até às 9 da manhã do dia seguinte. Mas nós não. Nós é... E a vossa relação tem que ser o máximo tranquila e maravilhosa. Claro. Porque se se tornar tóxica, depois também levam isso para o mar, não é? Exato. É como o casal. Exato. Deve ter as unhas para resolver o casal da manhã. Olha, que conselhos é que dás para futuros atletas na tua modalidade de vela? Que nunca desistam. Eu acho mesmo que não são os... São muito bons os atletas que chegam aos Jogos Olímpicos, mas nem sempre são os melhores das nossas gerações. Porque os melhores normalmente acabam por desistir. E nós, se não desistirmos, vamos chegar lá, quase de certeza. Já alguma vez pensaste em desistir? Já. Mas depois acabou por... E o que é que se estava a fazer desistir? Importante tocar neste ponto. Estava a fazer porque via que as coisas não estavam a avançar como eu achava que deviam avançar. Tanto com o Pedro como com a Carolina já houve momentos assim mais... Duas grandes crises na tua carreira. Sim, sim. Com o Pedro tive mais do que com a Carolina até, mas... Ou seja, momentos em que nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e estamos a dar tudo o que podemos, mas as coisas não acontecem. E isso uma pessoa fica frustrada e aí é preciso estar à calma para ser... A ponderação. Sim. Para pensar bem. Estás a ser muito generoso em abrir-te e contares isso porque é uma fragilidade, apesar de tudo, apesar de teres ultrapassado e às vezes não existem estes exemplos porque as pessoas não se querem expor e não se sentem à vontade, quando isto é a coisa mais normal do mundo. Claro. Todas as relações e todas as coisas que gostamos muito passam por altos e baixos. E eu acho que estás a ser muito generoso da tua parte de estares a expor contando a facilidade disso porque de certeza que vais ser um exemplo e aí és um exemplo e uma inspiração para futuros atletas. Qual é que é a melhor sensação que podes ter depois de uma prova? Além do resultado. O sentimento de termos cumprido um desafio. Mais um passo dado para um objetivo e quando o objetivo é cumprido, o sentimento de cumprimento do objetivo é ótimo. Tu estiveste nos Jogos Olímpicos, 15º lugar para ti não foi suficiente? Não. Mesmo estando nas notícias, nas capas de muitos meios de comunicação? Quando eu cheguei, desse último dia da água, a Carolina que também foi aos Jogos, já tinha acabado os Jogos e estava a sair embora e nós cruzámos e uma das coisas que lhe disse era, ela ainda não tinha decidido se queria ou não, eu já lhe tinha proposto e uma das coisas que ela disse foi, o que eu lhe disse a ela foi que se é para fazer, é para fazer direito e é para fazer melhor do que o que tinha feito. Porque este sentimento de que não cumpri e que fiquei além das minhas próprias expectativas é horrível. Eu não acredito, ou seja, por acaso ainda nunca me aconteceu a coisa de lutar para ir a uns Jogos e não conseguir. Por exemplo, há um alemão também que anda há anos e ele está quase sempre por um fio e ainda não foi. E eu não sei como é que me sentiria aí, mas acho que me sentia muito, muito mal. E esse sentimento é terrível. Claro. Portanto, foi uma das coisas que eu disse à Carolina que se era para fazer esta campanha era para fazer perfeito, o melhor que pudéssemos. Mas acho que tens uma belíssima companheira, porque ela parece ser muito exigente e também organizada na forma como estrutura a sua vida, ao conciliar a faculdade, a história que ela contou, que vale a pena também ouvir esse episódio. Última pergunta. O que é que tu gostavas que dissessem sobre ti? Enquanto atleta e depois enquanto pessoa. Também os atletas são pessoas, mas percebeste a pergunta. Há uma coisa que eu gostava muito que dissessem, que era que eu não parei a vela nacional. Ou seja, a vela nacional teve um problema que parou antes da nossa geração. Do Eduardo também veio. O Eduardo é o mais velho da geração de agora. Deste hype que a vela teve, se calhar. Sim. E entre o Eduardo e a geração que passou, há uma lacuna gigante. E aí, um bocado por culpa de toda a gente, eu não gostava de ser lembrado como isso. Que me dissessem, não, aquele gajo. Foi uma das razões para a vela ter parado. E gostava muito que houvesse um seguimento. Muito bem. Olha, adorei conversar contigo. Ah, falta dizer uma coisa. O que é que tu dizias a nível pessoal? O que é que gostavas que dissessem sobre ti? Sou um gajo porreiro. É? Muito bem. Gostei muito, muito de conhecer, Diogo. Até temos o mesmo apelido. Portanto, não vou esquecer, há uma pessoa da minha família com o teu nome. Portanto, olha, queria... Isto é, não interessa para nada esta informação, mas precisa-me dizer. E queria agradecer-te muito por ter estado aqui, por ter sido mais uma vez tão generoso e desejar-te a maior sorte do mundo. Obrigado. Tens tudo para dar certo. Obrigado. Tens um bom coração. Tens um bom coração.